O Alfredo chega com as primeiras informações agora do setor policial. Alfredo Neto, né, esse feriadão aí de Tiradentes, deu muito trabalho pra polícia, bastante ocorrências registradas aqui em Três Lagoas. Bom dia novamente pra você. Olá, bom dia novamente, Ana, bom dia, Antônio Lins, bom dia a todos que nos acompanham pelo RSN Notícias. Ana, o final de semana, o feriado que foi corrido, né, já fazendo um esquenta pro final de semana. Mas vamos atualizar, Ana, com uma notícia sobre um acidente que ocorreu antes de ontem. Na quarta-feira, por volta das 19 horas, um homem de 33 anos acabou sofrendo um acidente grave e foi levado às pressas pelo SAMU para o Hospital Auxiliadora, com ferimentos graves na cabeça e também nas pernas. O homem, identificado como Evanderilton dos Santos Silva, de 33 anos, pilotava uma moto Suzuki e é 125 de cor preta pela rua Crispim Coimbra, no bairro Interlagos, no sentido Interlagos-Lagoa. Quando não respeitou a preferencial, invadiu a frente de um carro na rua Azulej de Pérez Tabóques. O motorista do carro não conseguiu frear e esse motociclista foi arremessado contra uma parede, sofrendo aí traumatismo craniano e fratura de férmula. O SAMU levou essa vítima às 7 horas da noite de quarta para o Hospital Auxiliadora, em estado gravíssimo. Desde lá, essa vítima vem lutando pela vida. O Evanderilton, que é conhecido como Maranhão, ele está entubado, em estado gravíssimo, corre o risco de morte. A família que mora em outro estado, em São Luís do Maranhão, foi avisada de estar a caminho de Tras Lagoas e, desde ontem, foi uma tremenda dor de cabeça. Esse caso está chamando a atenção porque o boletim de ocorrência, que teria que ser registrado como lesão corporal, acabou sendo registrado como homicídio culposo, aquele que não tem intenção de matar, sobre acidente de trânsito. O porquê? Durante a madrugada, os policiais militares que atenderam a essa ocorrência foram chamados para comparecer no hospital porque o médico teria avisado para eles que o Evanderilton teria tido morte cerebral. Só estavam à espera dos familiares para fazer o desligamento do aparelho. Logo em seguida, alguns veículos de comunicação já começaram a postar que a vítima havia falecido, já estava sendo removida para o local de origem, mas o hospital entrou em contato e disse que não. Os aparelhos estavam ligados ainda e Evanderilton estava no pronto-socorro à espera de vaga na UTI para a espera dos familiares chegarem e os familiares serem informados do quadro clínico dele e assim novas decisões serem tomadas. O que temos de atualização, Ana, conversei ontem à noite com a assessoria de comunicação do hospital após várias outras notícias do óbito confirmado dele correr na internet, conversei com a assessoria de comunicação que foi informado que ele estava respirando com a ajuda de aparelhos ainda no pronto-socorro do hospital auxiliadora à espera de uma vaga na UTI que chegou a ser aventada uma transferência dele para Campo Grande, mas devido ao quadro clínico dele ser de extrema gravidade e ele não resistiu a essa viagem, então foi optado por esperar uma vaga na UTI local onde ele está aguardando pelos familiares. Atualizado essa informação, agora a gente torce para que os familiares cheguem logo e esse caso possa ser resolvido da melhor forma possível, já que a situação é bastante crítica para o Maranhão de 33 anos. Agora, Ana, ontem à tarde, depois do almoço... Só com relação ao autor, quem estava errado então é o motociclista que estava errado, ele que não estava na preferencial, né? Porque a Zuleide Pérez Tabox que é preferencial, é isso? Isso mesmo, Ana. O motociclista, ele estava na Crispim Coimbra, que é pare para ele, ele deveria parar no cruzamento da Zuleide Pérez Tabox, acabou invadindo a preferencial à frente de um carro que estava na Zuleide Pérez Tabox da Lagoa, sentido Avenida Filinto Milha, motorista do carro também de 33 anos, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo aí na lateral da moto e o motociclista foi arremessado a cerca de 6 metros do local do acidente. Ele foi pego em uma esquina, ele foi arremessado contra a sarjeta do outro lado da rua, caindo na calçada e batendo com a cabeça na parede de um escritório de advocacia. A moto, segundo informações dos vizinhos que testemunharam o acidente, foi parar aproximadamente 8 metros de distância do local da colisão. Um acidente que chamou bastante atenção pela violência e, segundo informações da Polícia Militar, provavelmente a moto estava com uma velocidade bastante elevada para que a vítima pudesse ter sido arremessada com uma distância tão grande quanto foi. Agora vai ficar a critério da primeira delegacia, Ana, que assumiu o caso e vai fazer aí o trabalho de investigação para acrescentar ao inquérito as informações desse acidente. E, Ana, ontem à tarde... E no caso do motorista, ele prestou socorro, ele parou no local também, o motorista do veículo? Não entendi, Ana. O motorista, né, o do veículo, ele prestou socorro, parou no local? Prestou, sim. Foi ele quem ligou para a Polícia Militar, ligou para o SAMU e o Corpo de Bombeiros. O SAMU esteve no local por meio da Unidade de Suporte Avançada, que ali no local já entubaram ele, já fizeram o trabalho de passar a respiração mecânica, né, para poder colocar ele no balão de oxigênio e fazer a remoção para o hospital auxiliadora. Os policiais militares também foram chamados por ele e, segundo informações de alguns vizinhos, ele ficou a todo momento ali perto da vítima para ver como que estava e até registraram algumas imagens para poder demonstrar no inquérito policial como teria acontecido o acidente, algumas imagens que ele fez assim que aconteceu a colisão, já aonde tinha caído a vítima, aonde tinha caído a moto, aonde o carro tinha parado e, segundo as informações, o carro, aonde colidiu com a moto, parou, mostrando que a velocidade não era tão elevada do veículo, mas o da moto, como ela teria sido atingida em um ponto da via e do parar a mais de oito metros de distância, demonstrando que a moto estaria com uma velocidade um pouco elevada para o permitido da Viana. Tá certo, Alfredo. Pois é, né, a gente fica torcendo agora para que o motociclista possa se recuperar, né, que consiga essa vaga na UTI, que se abra, né, essa vaga e a gente fica torcendo para que dê tudo certo, né, Alfredo? Infelizmente, né, mais um acidente de trânsito aí, situação bastante complicada e a gente fica, vai continuar acompanhando essa situação, mas torcendo para que o Maranhão saia dessa bem, não é verdade? É, Ana, é complicado. Trauma na cabeça, principalmente, trauma na cabeça é muito sério e, pelo que eu conversei com o médico que atendeu a ocorrência, o médico do Salmo, a situação foi bastante crítica no momento, a lesão foi bastante grave e a gente torce para que seja feito aí um acompanhamento mais apurado por conta dessa gravidade, já que a família que foi informada acaba vindo sofrendo com a dor, de não estar sabendo a parte do que aconteceu, só sabe superficialmente, acaba chegando aqui e vendo algumas notícias que já antecipando aí o óbito, outras matérias, colocando que estaria embriagado ou não. Então, isso é um trabalho que vai ficar para a polícia investigar e a gente torce para que se recupere, para que o Maranhão consiga salvar da UTI e consiga sair, apesar do médico ter dito para a polícia militar que a vítima tinha sido confirmada com morte cerebral. Mas sabemos que existe um trâmite, são no mínimo 48 horas para se atestar esse laudo, dar essa afirmação. Então, a gente espera o trabalho dos médicos, do corpo médico que está atendendo e dos familiares, assim que chegar, para acompanhar o caso e saber o que vai acontecer de hoje para frente agora. Ainda tem um longo processo para acontecer. Mas, Ana, agora falando de outras ocorrências, ontem a polícia militar ficou por quase duas horas tentando convencer um homem de 59 anos a não pular do telhado de um prédio ali no Orestinho, no residencial Gilson Teixeira, um homem de 59 anos que estava frustrado após uma suposta traição cometida pela companheira dele, uma transexual que, segundo ele, teria o traído e, por isso, ele queria dar fim à própria vida. Subiu no telhado desse prédio com um copo de cachaça na mão, ameaçava assaltar na frente das crianças, fazendo acusações contra a companheira convivente e, não se importando com as crianças que estavam ali embaixo, a todo momento ameaçava se jogar, falava palavras de baixo calão, acusações contra a convivente. A polícia militar foi até o local e, por cerca de uma hora e vinte, conversou com esse homem para tentar evitar que ele cometesse uma loucura e também evitar que ele caísse, já que ele estava na beirada do prédio, embriagado e correndo o risco de se desequilibrar e acabar caindo, sofrendo uma queda. A polícia militar pediu apoio do Corpo de Bombeiros, duas equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local, onde deram o apoio para a Polícia Militar e, após um longo período de conversa, o Corpo de Bombeiros conseguiu convencer esse homem a sair da beirada do prédio e conversar com eles. Ali foi mais fácil convencê-lo a descer e depois medicá-lo com a ajuda do SAMU, que foi até o local. Depois de medicá-lo, o homem foi levado para a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, onde passou por exames médicos e, posteriormente, foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime de tentativa de suicídio. E, agora, a gente espera que esse homem tenha um acompanhamento psicológico, que ele possa conseguir encontrar um caminho na vida e, é claro, seguir em frente, independente das frustrações amorosas que possa ter ou não. O que chamou a atenção, Ana, é a grande quantidade de pessoas que acompanhava essa situação no momento, por cerca de quase duas horas, a polícia conversando com o homem, ele em cima do prédio, ameaçando se jogar, se desequilibrando por conta da embriaguez e as pessoas não se importando com a situação. Algumas crianças ainda passando de baixo aonde esse homem estava ali, correndo risco. Se ele caísse, cair em cima de uma dessas crianças e acabar lesionando aquelas pessoas que estavam ali próximas. Até que a polícia conseguiu controlar a situação, isolar o espaço, afastar as pessoas para que nenhuma dessas pessoas se machucasse caso acontecesse o pior. Felizmente, o pior não aconteceu. Os militares conseguiram convencer esse homem. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros conseguiram descer esse homem de cima do prédio e levá-lo para a unidade médica e depois para a delegacia Ana. para a delegacia Ana. do prédio e levá-lo para a delegacia Ana. Obrigado.